Fala turma, deixa eu só, eu queria só propor aqui uma pequena história, né, a respeito das coleções, eu queria saber que tipo de colecionador você é, porque eu, né, quem tá lá no grupo do Facebook deve ter visto uma discussão, né, do bom sentido, de se uma televisão é colecionável ou não, né, e aí geralmente esses assuntos viram, ah, é colecionável ou não é, né, e eu queria propor aqui uma forma de catalogar as televisões bem simples, né, pra ver que tipo de colecionador você é, eu acho que não tem, assim, um, ou é colecionável ou não é, eu acho que isso é muito pessoal, né, uma coleção muito pessoal da, é uma coisa mais íntima, né, do colecionador, do que uma coisa que tenha regras, né, então eu queria, eu vim aqui propor algumas formas aí de classificar as televisões e ver que tipo, qual é o tipo de exigência seu, né, televisões tops, né, eu vou classificar aqui como AAA, AAA, né, ou AAA e AAA, são três níveis, né, AAA, 3A, 2A e 1A, pra ver qual tipo de colecionador você é, eu sou mais AAA e A, né, eu acho que poucas televisões que eu tenho AAA e também não é uma coisa que eu persiga muito, né, mas vamos lá, aqui eu deixei uma imagem aqui só pra lembrar que eu não tô aqui pra dizer o que que é uma coleção ou não, né, e esse aqui é o meu primeiro exemplo, tá vendo, essa aqui é uma televisão AAA, né, AAA, e uma televisão dessas eu classificaria, né, de tops, televisões tops, eu não vou nem colocar questão de ter manual, né, ou algum outro esquema, esquemário, qualquer coisa assim desse tipo aí, eu vou deixar aí, sei lá, 4A, né, talvez, mais top ainda, mas eu acho que seja uma coisa mais louca, né, que foge um pouco da realidade, e o que que seriam essas televisões 3A aqui, né, AAA, são televisões que tem poucas que você olha assim e você não percebe logo de cara ou que não incomodam tanto pra uma pessoa, ela olha assim e ela tem aquela impressão do aparelho ser novo, né, ou que saiu da loja, ou quase isso, então, por exemplo, ela tem que ter a serigrafia, tem que tá boa, ou com muitos poucos desgastes, frisos, controle remoto, o que seja, não pode ter quebrado visível, né, de repente pode até, na minha concepção, né, faltar alguma coisinha, mas sei lá, na parte de trás da TV que alguém não consiga perceber direito, ou alguma coisinha escondida, ou, né, uma coisa assim, bem perceptível, não pode ter, por exemplo, uma antena quebrada, né, uma antena quebrada já, já, eu acho que já não seria uma televisão top, deixa aqui, vamos ver, então, aqui a gente pode ver, ó, o aspecto geral da televisão, a gente vê que tem o friso, tal, tem umas pequenas marcações ali no friso, mas, tipo, não tá faltando, friso, nada disso, né. Aqui tem uma outra foto dela funcionando, a gente pode ver que o tubo tá perfeito, o tubo tem que tá bom, né, pra, nessa categoria que eu tô propondo aí, então, ela tem brilho, tem foco, contraste, você consegue perceber os níveis de cinzas todos, né, então, ela tá perfeita, tem o seu funcionamento perfeito, porque não adianta também tá quebrada, né, aí não se encaixaria nesse nível máximo de qualidade. Aqui a gente pode ver, tá vendo, ó, esse aqui é um exemplo, ó, aquele mini matica, ó, tá vendo, tá bom, a serigrafia dela não tá faltando, tá bem visível, o controle de mudar o canal aqui, você pode ver que tem um pouco, umas imperfeições, mas você só consegue perceber se você olhar mais de perto, de longe você não percebe, pra você, você olha assim, a televisão, ela tá boa, ela tá nova, né, aqui o logo, ó, o logo não tá falhado, não tá gasto, não tá nada, a antena que eu tava falando, tá vendo, ó, o suporte ali da antena aqui, né, ele tá, ele tá inteiro, a antena tá inteira, tá funcional, esse aqui, no caso, eu coloquei aqui, né, o ganchinho de prender o fio, né, o plug da tomada, aqui eu, de repente, eu até consideraria, por exemplo, se tivesse quebrado, você até poderia considerar uma televisão AAA, talvez, o que vocês acham? Eu acho que talvez até sim, se fosse só esse o defeito da TV, de repente, né, poderia até ser. Esse aqui é um segundo caso de televisão AAA que eu pus aqui, aqui no caso tem o manual, mas eu não classificaria como obrigatório pra ser top, televisão top, manual, nota fiscal, nada dessas coisas, eu seria, eu colocaria até num nível, ó, concurro, né, fora de classificação aí, mas aí, ó, tem o controle remoto, tá bem completo, ele tá funcional, tem um pouquinho de desgaste aqui, né, no botão, mas a pessoa, a primeira impressão que a pessoa olha assim que a televisão tá nova, tá completinha, né, tem o vidro da frente, ela não tem rachados, quebrados, aqui os cantos estão bons, tá vendo, ó, você não tem aqueles desgastes que você olha e você fala, nossa, tá, tem um desgaste de uso bravo aqui, né, ó, tem a antena, tem o selo atrás, tem que ter o selo atrás, pelo menos na minha visão, pra ser considerada top, tem que ter o selo, o selo não tem como você falar, ah, não, deixa quieto, bom, talvez se, de repente, se a televisão for muito antiga e o selo, né, ele acabou com o tempo, você até pode classificar como AAA, eu acho que daria pra classificar assim, vai, não vamos ser tão intransigentes, né, ó, aqui, a televisão aqui, por exemplo, tá faltando um parafuso do UHF, mas é uma coisa que a pessoa, só se ela for colocar a antena lá que ela vai perceber, né, não é uma coisa assim tão grave, essa televisão tem caneta, também eu não fiz a foto aqui, mas ali no ajuste, onde você faz o ajuste da sintonia, ela tem a caneta, essa televisão, ela já tem a caneta, nessa época eu não tinha, por isso que eu não peguei a foto, mas ela já tem a caneta, eu vou fazer um vídeo de atualização dela, inclusive, breve, essa televisão tá muito chilezinha, cara, tá legalzinha, muito bacana, aqui é um detalhezinho, tá vendo, ó, que eu peguei, ó, que dá pra passar, que o logo ali tá um pouquinho gasto, mas ele não é nada grave, entendeu, você não tá totalmente gasto, faltando, ele tá um pouquinho, se você bate o olho assim, você não vai perceber, mas se você começa a olhar os detalhes da TV, aí você pode perceber alguma imperfeiçãozinha, tá, essa aqui, ó, é interessante, porque essa já cai no nível, pelo menos na minha visão, não, na minha visão não, ela tem umas coisinhas mais graves, eu colocaria ela como AA, você olhando ela assim, ó, já tá linda, perfeita, né, então esse é um dos quesitos do AA, você tem que olhar pra ela e tem que ser agradável, uma coisa agradável, não precisa estar tão perfeita quanto essa, de repente pode ter um gasto no cantinho, tá gasto, uma serigrafia tá gasta, um pouquinho, né, gasto, é, uma marcação talvez de leve, de dedo assim, onde a pessoa muda canal, volume, alguma coisinha assim, mas, ó, você pode ver, a televisão assim, o espectro dela tá ótimo, a moldura aqui tá legal, o logo tá muito bom, não tem falhas, a serigrafia tá boa, os botões aqui tão bons, tá vendo, é, o aspecto da TV tá muito bom, em geral tá muito bom, essa aqui tem até o plug, aquela outra sharpzinha que eu mostrei, também tinha o plug, né, o plug eu não colocaria como critério aí de, pra se classificar como AA ou AA, né, mas eu acho que sem o plug eu acho que daria pra você colocar no AAA, o que vocês acham aí, não sei, é discutível, é, aqui, ó, você tem os botões em cima, ó, tão completos, eles são originais, ó, aqui mais um, mais um close aí na, nos botões, apesar que eu acho que tem um desses botões aí que não é, não é vermelho, tá, ele é de outra cor ou tem mais de uma cor, mas não é, se a pessoa não souber, por exemplo, ela não vai nem perceber, por isso que é a A e não AAA, né, olha, mas olha como é que tá o tubo da televisão, tá vendo, ó, isso não tem como classificar como AAA, né, tudo bem que essa televisão, ela, em coisa de uma, dois minutos, a imagem dela fica boa, tá, mas você já percebe que é um tubo cansado, tal, já tem algum probleminha na imagem, tá vendo, não tem como a gente classificar como AAA, ó como é que ela tá aqui também, por dentro ela tá um pouquinho suja, eu não sei porque a da Philips não apareceu a foto interna, mas ela também tá impecável por dentro, né, eu acho que é um quesito, talvez pra ser um AAA, ou de repente não, vai, a gente poderia classificar essa limpeza interna como deixasse a televisão ao concurso lá, né, naquele nível 4A, nem existe, né, mas vamos pôr assim, vamos criar esse nível, porque é uma televisão fora de série, né, totalmente nova por dentro, por fora, saiu da caixa, né, veio da, da loja, eu acho que daria pra colocar esse, pra cima, esse 4A, ó, essa televisão, ela tem alguns detalhes aí na, no plástico dela, né, isso aí é um plástico, tá marcadinho, não é uma coisa que desespera, a pessoa, a pessoa olha, entra em desespero, mas tá lá, essa aqui tá faltando antena, esse aqui poderia até desclassificar ela como duplo A, de repente poderia colocar a tela como A, né, faltando antena, pra mim é uma coisa muito grave, eu considero faltando antena muito grave, apesar de que, como eu falei, as minhas coleções são baseadas em AA e A, então, eu não veria problema em colecionar uma televisão sem antena, mas tem gente que não gosta, não suporta ver uma televisão sem antena, não suporta isso na coleção, eu acho bem louvável também, né, às vezes uma coleção, ela é uma coisa mais exigente, né, pessoa mais exigente, eu acho completamente válida, inclusive fica uma coleção muito mais bonita, né, se eu olhar, chegar assim num lugar assim, televisão só novinha, televisão novinha é outra, dá até uma sensação boa de olhar, né, ó, essa aqui é uma televisão também que eu coloquei como 2A, mas ela é coisa pouca que ela tem que não dá pra classificar ela como 3A, tá, aqui a gente pode ver como é que ela tá linda, né, friso, tá legal, não tem quebrados, ó, essa parte preta aqui tá linda, a caixa dela tá muito bom em estado, não tem marcação, tá, não tem marcações, eu acho que eu não, será que eu pus uma foto da serigrafia? Não lembro, essa televisão tá perfeita de serigrafia, eu acho que eu pus sim uma foto de serigrafia, aqui eu pus a antena, essa televisão tem antena, isso é importantíssimo pra não desclassificar ela do 2A, tá, pelo menos pra mim eu colocaria assim, né, aqui, ó, a serigrafia tá em excelente estado ali, essas cores aqui, ó, as cores até poderia tá meio desbotado, mas aqui ela tá perfeitinha, ó, um problema aqui que já não deixaria ela talvez como 3A é esse ajuste aqui do HF, ele tá amarelado, tá vendo, o original dela é bem cristal, né, bem transparentezinha, mas aqui, ó, não tem problema de serigrafia, ó, nem no logo, e um fator também que não deixa talvez ela ser um triple A é esse, é o tubo, ele não está 100%, é, eu diria que se fosse só o tubo até daria pra classificar ela como triple A, né, mas aqui, ó, ela tá, o azul dela não tá muito legal, tá vendo, ela tá borrando um pouquinho, convergências isso aqui não tem jeito, né, mesmo de fábrica, que aqueles tubo delta, mesmo de fábrica, é terrível, a gente pode até desconsiderar, mas o azul desse tubo, ele tá um pouquinho fraco, é uma ajuda de ação, né, porque esses tubos de sânio é tão difícil, então, assim, como tem esse problema aí do, do HF, do tubo, a gente poderia classificar ela como AA, mas ela tá ali quase no AA, de repente esse problema no tubo dá até pra resolver com o olhar no circuito, eu preciso dar uma olhada, mas vamos em frente. Ah, aqui mais uma imagenzinha do tubo pra você ver como que as cores estão muito boas, é só a parte mesmo da azul que tá um pouquinho borrado, é uma ajuda de ação, né. Essa aqui é uma TV também muito próxima do AAA, mas eu coloco como 2A, né, AA, ó, a parte estética dela tá muito boa, tem antena, tem alça, tá bem azulzinha, não tem arranhão, mas ó aqui, ó na frente, ó, tem um desgaste, e um desgaste que você bate o olho e você vê, um desgaste bem, bem chatinho. Aqui, ó, no alto-falante, tá vendo, ó, ela não tem o tecido, porque ele tem um tecido preto embaixo. Se você olhar de longe, é aquela coisa, se você olhar a TV de longe, você não vê, mas ela tem uns detalhezinhos que vão se somando e vão se agravando, entendeu? Ó, o tubo dela tá em excelente estado, um brilho e foco excelente. Eu não coloquei a foto aqui, eu não coloquei o detalhe, mas atrás ela tem aqueles ganchos de prender o fio, um deles tá quebrado, tá? Então tá vendo, começou a somar muita coisa, os desgastezinhos ali na parte preta, o... esse quebrado atrás, né, e tem mais alguma coisa aí que eu não me recordo agora, acabei de falar, acabei de esquecer. Ah, aqui é o tecido, né? Então, assim, muita coisinha, muito defeitinho. Essa também, só mais um exemplo rápido, aquela avoso, porque é uma julgação, né, uma avoso não ser classificada como tripway, mas, ó, ela tá com a serigrafia aqui bem ruim, tá vendo, ó? Então você já bate o olho, você já vê a serigrafia ruim, você já não fica tão legal, e o tubo dela também foi trocado, e esse tubo não tá 100%, ó, aqui em cima, não sei se dá pra ver o mouse aí, mas bem em cima da tela ali tem uns tracinhos de... tem uns riscos de retraço, né, que é problema, não é problema aqui no caso do circuito, é problema no tubo mesmo. Ele vai ficando velho, e a grade, ela para de funcionar direito, e ela começa a aparecer essas linhas. Então não tem jeito. E aqui é a TV que originou aí esse vídeo aí que eu tô fazendo, né, lá no grupo do Facebook, que o pessoal reclamou muito dessa TV aqui, mas realmente essa TV tá num estado bem ruim, né, apesar que a sujeira você limpa, né, mas eu classificaria ela como A, porque ela tem coisas muito graves, você bate o olho assim, você já fala, hum, essa TV aqui tá faltando coisa, né, aqui, por exemplo, tá faltando a portinha, né, pelo menos eu, isso me incomoda muito, né, tem que ser um modelo muito legal de televisão, muito interessante, tem que ter alguma característica pra valer a pena, já classifica como A. É uma televisão bem legal, eu gosto, eu sou interessado nessas CCA dos anos 90, então eu teria, tá, na minha coleção uma televisão dessa, mesmo faltando a portinha aqui, inclusive eu tenho uma parecida com essa. Eu não sei qual que é a diferença, a minha é 20 e 50, essa é 20 e 25. Eu não sei exatamente qual que é a diferença, mas eu com certeza teria uma televisão dessa, mesmo que seja A, tá. Então, é uma questão de opção, né, de opinião. Aqui o botão power também tá desgastado, tá vendo, ó, dá pra perceber. São tudo coisas que a pessoa, não é que a pessoa olha e fala que a TV tá agradável, e ela de repente começa a perceber, nossa, tá quebrado aqui, tá desgastado ali, tá faltando uma serigrafia. Não, é uma televisão, a pessoa já olha e já vê, entendeu, ela já fala, hum, essa TV aí tá quebrada, né. A primeira sensação que a pessoa tem. Essa aqui é mais um exemplo de A, que tá na minha coleção. Essa TV até, putz, foi uma decepção, eu queria muito, quero ainda, né, uma televisão dessa verde aqui. Tem até umas aí pra vender, até de repente eu vou ver como é que eu faço. Mas, ó, o friso dela aqui, ó, já não tá legal, tá vendo, ó. Aqui, esse fio aqui embaixo que tá escrito, tá vendo ali na, perto dos controles, isso aqui é prateado, já não tem mais, tá vendo. Tá tudo coisinha assim que a pessoa bate o olho e ela já percebe, entendeu. Ó a lateral aqui, de repente a pessoa, aí a pessoa começar a procurar, mesmo aí que ela vai achar, ó. Tá rachadinho, porque esse aqui foi no correio, fizeram isso. Olha aqui atrás, tem um quebradão. Então, assim, essa televisão é o nível A já, né. Quase chegando numa sucata já. Quase chegando em sucata. Ela tem antena, tudo bem, ó. Pra você ver que uma televisão com antena também pode ser classificada como A, né. Não tem nenhuma coisa muito difícil. E aqui, principalmente nessa topo de vídeo, meu Deus, 90% tá quebrada a antena. Ó, essa aqui tá com o tubo ruim. Esse tubo, na verdade, nem tá mais nessa TV, mas esse tubo tava ruim, ó. Tá vendo, ele não desce o brilho. É porque o tubo já tá, já tá pedindo água. Esse aqui é mais um exemplo de televisão nível A, que eu coloco como nível A. Apesar que já ser uma televisão, já dos anos 2000, muita gente, por isso, já classifica ela como A ou nem colecionável, né. Nem entra em classificação de coleção aí. Mas eu coloco que sim, até mesmo porque algum dia essas televisões vão ser raras e vão ser colecionáveis, né. Então, nada mais justo que já colocar ela colecionável agora. Mas olha isso aqui, ó. Isso aqui é um problema grave na televisão. Tá quebrada a alça. Olha isso. Completamente quebrada essa alça. E é muito comum nessas TVs, porque ela... Não sei se é porque são dois plásticos diferentes ou o quê, mas ela não encaixa direito a parte de trás na parte da frente. E ela fica pressionando aqui essa alça, ela fica forçando a alça. E essa alça já é de um material frágil, um plástico frágil, né. Ele não é um plástico que você pode deformar. Ele é frágil, né. Qualquer coisa ele quebra. Então foi mal projetado a televisão e isso aí sempre quebra. E aí se a pessoa tentar puxar pela alça, então aí é que ela quebra mesmo. Aliás, não tem nada mais confiável do que a alça de televisão, hein. Desde a década lá de 60, lá, quando começou a aparecer TV de portátil, né. Naquela época já era problema a alça. Agora olha essa... Pra finalizar, olha essa judiação aqui, ó. Olha como é que tá a madeira dessa televisão aqui. Completamente voltando dessa interrupção doida aí. Essa televisão aqui foi uma judiação. Porque a madeira dela aqui, ela tava ainda boa. Porque ela foi se esfarelando, se esfarelando. Eu tive... Vocês ainda não viram essa TV, vai sair. Eu remendei ela com cola toda. E ficou bom, né. Assim, que não tá mais esfarelando. Mas ela ficou um remendo, ficou terrível. Olha como é que tá aqui, ó. Eu não consegui uma foto melhor, mas dá pra perceber como é que tá estufando aqui em cima. Na lateral dela, um lado tá bom, o outro lado também tá um pouquinho estufado. Olha esse botão aqui de ajuste. Tá colado, colaram, entendeu. E... Isso aí só... Outro botão. Porque ele ficou um pedacinho do controle aqui dentro. E... Ou você usa ele assim, né. Cola de novo, que eu acho que é o que eu vou fazer. Ou então... Se você troca o potenciômetro, ele não vai entrar. Esse botão não vai entrar. Você tem que trocar o botão junto. Então, esse não é um problema exatamente que a pessoa percebe, mas... É um problema grave da televisão, né. A televisão é essa aqui, ó. Olha que judiação, né. Uma bela dona de televisão telefone. Que o tubo dela está excelente. É uma judiação muito grande. O botão dele é esse aqui. Esse terceiro aqui é o que tá faltando. Ela tem... Esses dois botões dá pra... Pra colocar. Mas ela tá completa, ó. Ela tá com a serigrafia bacana. Ela tá legal. Mas, assim... Ela tá um pouquinho estufada. A madeira dela tá muito estufada, né. Infelizmente... A televisão não tem um jeito melhor. Mas e aí? O que vocês acham? Vocês concordam com esse tipo de classificação? Vocês colocariam mais classificações? Ou vocês nem classificam? Vocês falam que é colecionável? Não. E aí? O que vocês... Eu sei que tem coleção aí. O que você acha, né. Qual é o seu nível de coleção? Ah, uma televisão A não entra ali aqui na minha coleção. Nem por decreto, né. Ou, ah, não. Eu admito se for muito antiga. Sei lá. Eu não tenho problema, não, com essas televisões em VU A. Elas incomodam um pouco, sim. Porque, às vezes, elas ficam parecendo meio que... Uma sucata recuperada, né. Eu acho que... Que nem essa daqui, né. Acho que vale a pena, assim, guardar, né. Não é um problema tão ruim, assim, né. Vamos ser sinceros. Uma televisão dessa aqui, apesar de não ser exatamente rara, porque eu já vi por aí. Mas não é... É incomum. É uma televisão incomum, né. Acho que vale a pena, assim, até mesmo pela história, né. Do aparelho. Ter um exemplar. Guardar um exemplar, vamos dizer assim, né. Mas eu acho que tá aí. O que vocês acham? Quero ouvir vocês aí no comentário. Vão comentando. Eu sou muito curioso a respeito disso. De qual é a exigência das pessoas. Ou mesmo que você não tenha coleção. O que você esperaria de uma, né. O que você achou uma coleção agradável. Conta aí nos comentários. Aí eu vou respondendo também sempre que possível. Tá bom, turma? Então, valeu. Obrigado aí por esse tempo. Até o próximo vídeo. Valeu. Obrigadão. Tchau. Tchau.